Olha, teve uma saída de pista que ocorreu na MG 409, na estrada que liga a BR-116 até o distrito de Topazio. Essa saída de pista, ela deixou um casal ferido, um casal de idosos com ferimentos pelo corpo. O casal foi resgatado, encaminhado para um hospital aqui de Teóflotone. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O tenente Reinaldo Martins é quem tem os detalhes e a gente tem as imagens também do veículo acidentado lá na MG 409, onde aconteceu mais esse acidente. Saída de pista, fere casal de idosos na MG 409, estrada de Topazio. A polícia militar rodoviária foi acionada para atender uma saída de pista na rodovia MG 409, quilômetro 38, em Teóflotone. Sinistro que feriu um casal de idosos. No local, os militares depararam com o veículo Fiat Palio, apresentando danos generalizados, fora da pista, lado direito, sentido a Novo Oriente de Minas, em um barranco de aproximadamente 20 metros de profundidade. Uma testemunha no local afirmou que uma equipe do SAMU havia socorrido as duas vítimas para o Hospital Santa Rosália de Teóflotone. Os militares compareceram à citada instituição de saúde, onde o condutor do automóvel relatou que trafegava na rodovia MG 409, sentido a cidade de Novo Oriente de Minas, quando por motivo desconhecido perdeu o controle direcional, saindo da pista e descendo o barranco às margens da rodovia. Não haviam marcas de frenagem na pavimentação e a canaleta de escoamento de água estava danificada sentido a Novo Oriente. Devido às condições de saúde do motorista, não foi possível realizar o teste do etilômetro, mas ele não apresentava sinais de embriaguez, permanecendo ele e a passageira em observação médica. As causas do acidente serão apuradas no inquérito policial, mas vamos relembrar e alertar que após a restauração da rodovia MG 409, as saídas de pista aumentaram consideravelmente. Novamente pedimos aos motoristas prudência redobrada, afinal estamos falando de uma rodovia bastante sinuosa e sem acostamento. As circunstâncias desse sinistro demonstram que os ferimentos poderiam ter sido ainda mais graves em decorrência da descida de aproximadamente 20 metros da rodovia.